Estreia mundial da minha canção comemorativa da Turma do Doc Música e letra do Fico e direitos reservados Peraí Fico Câmera, ação Tem um ano de aventuras e de expedições Foi bem legal Ficamos mais amigos, pelo mundo a viajar Outro pouso perfeito? Navela pra criar, cabe pra nos salvar O Otto e Amundi com ideias de arrasar O Fico é engraçado E com ponto é genial O Doc é o único a Turma Isso é sensacional Pra qualquer lugar, qualquer lugar E a gente vai, e a gente vai Todos juntos, sempre lindos, vamos lá Pra qualquer lugar, qualquer lugar E a gente vai, e a gente vai Todos juntos, sempre lindos, vamos lá Fizemos uma festa Mas a chuva atrapalhou Mas somos muito unidos Ninguém desanimou E deu tudo certo Foi o primeiro ano de nossas expedições Estamos ansiosos pra começar Um segundo ano Pra qualquer lugar, qualquer lugar E a gente vai, e a gente vai Todos juntos, sempre lindos, vamos lá Pra qualquer lugar, qualquer lugar E a gente vai, e a gente vai Todos juntos, sempre lindos, vamos lá Lívia! Pra qualquer lugar E a gente vai, e a gente vai